Eu vou falar sobre esses assuntos, mas se não correr no momento de eles estiverem aqui, não é debatido para a gente, é que se passou, se não é, eu não sei o problema, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro, para levar a representação, a companheira. Boa tarde, eu não preciso me apresentar, né, porque a Cabeça eu nasci por aqui, para a Cabeça, quero dizer que é um privilégio estar por aqui hoje, é uma coisa assim, o convite, você e a companheira da Cainara, e a Dilma, também que a gente seguiu essa semana, e falamos sobre a reunião. Nós estamos hoje aqui, eu e a Cainara, Cainara representando o prefeito, na Secretaria de Assistência e Inclusão Social, e eu, logicamente, representando a Saúde de Vereadores de Carnair. Dizer a vocês que nós estamos visitando as comunidades, essa parceria da Câmara com a Secretaria de Assistência Social tem como objetivo estar nas comunidades rurais procurando fazer, primeiramente, uma conversa com os agricultores, com as agricultoras, escutando as pessoas, para podermos levar alguma reivindicação de vocês ao governo municipal, para outras secretarias também, para que, nesse trabalho, onde a gente não só fala, mas escuta as pessoas, que a gente pode fazer, assim, de forma rápida, de forma rápida, um diagnóstico simples das comunidades rurais, de o que é que estamos vivendo nesse momento, quais são, por exemplo, os problemas maiores das comunidades, e o que é que a gente pode fazer, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto Jovelo, em parceria com a companheira Tainara. Tainara está chegando agora, há poucos meses, no governo de Carnaíba, mas já vem atuando há muitos anos, há alguns anos, não muito, né? Ela é nova, há alguns anos, na Guarda Municipal de Carnaíba, e agora, convidada pelo prefeito, para assumir essa gravidade de assistência e inclusão social. E ela tem várias funções dentro do município de Carnaíba, tem várias atribuições também, que é uma jovem extremamente inteligente, faz até poema, se vocês quiserem, no finalzinho, pode recitar até um verso. Eu fiquei sabendo disso aí, que é a imagem, eu falei que foi esse abacão dela, porque a coisa dela é poeta também, quando ela for da Lívia, ela fez o que ela fez o que ela fez. É, muito bem. E aí, eu já chegando na comunidade, vai? Isso aqui foi da Inárea Feita. Foi o prefeito do aniversário do prefeito, muito bem. Então, já chegando aqui, eu já pude observar, Cainara, você também, logicamente, essa problemática aqui, não sei se está bem feito por aqui, mas aqui está terrível a escada, está muito ruim a escada. Quer dizer a vocês que nós estamos com um projeto na Câmara, para que, através da prefeitura, a gente possa, lá na frente, adquirir um equipamento para a Itinquiranga. Quando eu digo para a Itinquiranga, eu digo para essa região, porque, às vezes, a gente recebe as marcas, o Edinho trabalha acompanhando também esse serviço, e a primeira hora que a gente já recebe da Secretaria de Instituto, é faça a estrada principal, quando terminar a principal, faça as outras. Mas, às vezes, a gente não termina nem a principal, já chega o telefone, é preciso retornar o equipamento ligeiro para a Carnaíba, como aconteceu essa semana. A gente estava aqui com duas máquinas e duas caçadas. Quando a gente estava começando a achar a mão de bolheirinho, chegou o telefone, volta o equipamento para a Carnaíba, porque tem um serviço de urgência para fazer na sede, que é retirar o meio da cidade lá, que não pode também estar muito tempo. Bom, mas aí, Pena Cris, nós estamos conversando com o prefeito, para lá na frente, a gente poder estar aqui com um equipamento direto, diariamente, em Miquiranga, sem que esse equipamento só para a Carnaíba, pelo menos uma reta escavadeira e uma da sala. Porque, ficando em Miquiranga, nós vamos poder, eu não vou dizer a vocês, que nós vamos resolver 100% dos problemas, porque vocês sabem que só quem resolve as coisas 100% é Jesus de Abraé. Um dos outros só faz a fim e fica faltando a colar, né? Mas aí, a gente, quando em Miquiranga, com esse equipamento, eu tenho certeza que nós vamos melhorar muito com o atendimento. na hora que o presidente da Associação Unidade, César Ivano, tem uma urgência no Barreiro, a gente a cumprir na peculia, ou no outro dia, pelo menos, no poder, está esperando muito para resolver essa situação. Tá certo? E nós estamos com esse pensamento, conversando com o prefeito, eu acredito, que lá na frente, a gente vai conseguir isso aqui. e isso eu falo em relação à Secretaria de Infraestrutura. Mas a Secretaria de Tainara, que ela está coordenando, nós estamos também ouvindo as pessoas, em alguns sentidos, e aí, Tainara, na fala dela, já vai deixar aqui um presentinho para a comunidade, eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui, ela fale, porque o prefeito conversou com ela primeiro, e depois a gente conversou comigo. Então, cabe a ela dar a nutrição, da retificação, não sei se foi uma retificação, ou se foi um presente sem equipe dele. Mas ele foi? Foi. Então, está certo. E aí, minha gente, eu vou encerrar minha fala aqui, deixar que o trabalho continue, porque o único que é visto é nada. se deixar para lá, ele fala o que está fora. Aí, a gente vai passar a casa, mas estou aberto a alguma pergunta, a gente quer fazer, algum questionamento, alguma confiança também, fica a vontade, viu? Eu estou a dedicar tudo isso. Está certo, né? José Ivan, só a questão, o pessoal estava falando muito, a questão das estradas. Informando que a gente teve um domingo, né, de muita chuva, e a gente está atendendo os pontos mais escritos, nesse momento, com os maquinários nossos, não só aqui na região de Itiranga, como foi do Curral Velho, Roça de Dentro, a gente teve questão de atoleiro, então, são muitas máquinas, mas, diante dessa chuva, a gente teve um ponto muito escrito em toda a região do município. É, exatamente. Nós tivemos um problema sério ali dentro do Rio, que nem subiu, nem distria. tivemos um problema, tivemos uma ponte, teve um pilar, baixado, que ainda seguiu um pouco da ponte, lá no Curral Velho. Tivemos um problema com a barragem dos poços, que causou assim, na sono, na comunidade, porque, começou a, 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 a barragem dos poços vai estourar, a barragem dos poços vai estourar. Aí, eu ficava pensando, meu Deus, quem morar na rua de baixo que não souber nadar, se tiver, vai parar no São Francisco. Mas, aí, liguei com o prefeito, na mesma hora, o prefeito ficou aperreado. Aí, ele tá, ele disse, eu chego já, aí, eu chego já, aí, a, 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 rapidinho, a Chieta chegou lá em casa, trouxe algumas pessoas, já ligou pro, o pessoal da Secretaria do Recife, mandaram dois indiretos pra avaliar, e vieram dois do Recife, não trouxe mais dois de afogado, aí avaliaram, aí disseram, não, não vai estourar não, não vai estourar de jeito nenhum. Ela só vai estourar se for, se for o Criador que manda estourar, e estoura mesmo, não estoura. Mas, por as águas não vai estourar, e a gente acalcula as pessoas na rede social, mas isso foi um transtorno, não é dono, não é? As pessoas ligando demais do cara, ela vai estourar, e vocês não vão fazer nada, porque meu Pai é eterno, e agora, eu nato bem pouquinho, e não posso nada a mim, eu faço um coração. Mas vou lá, eu fui, viemos fazer o socorro ali no vento e vim, lá no curral velho, não pode fazer nada, porque no momento, ficamos um dia todos trabalhando, enquanto estava lá acompanhando também, tapamos um lugar aqui, eu tato lá, pra poder, os estudantes passaram, pra poder a ambulância, socorrer uma pessoa que estivesse passando mal, que é o mais dos mentes, na escola todinha, e as crianças que precisam ir e vir pra escola. Aí vai, o ônibus vai passando, o ônibus vai passando, e as colônia, a filha de neve. Aí, aí foi que causou o problema, porque, pensaram que as crianças estavam dentro, mas deixam que já não estavam mais. Nós ficamos, não foi, de nove, até umas e meia, pra poder estar do lado. Mas, deu tudo certo também. Então, vem essas coisas assim, que nós tivemos uma chuva, que não é muito comum, aqui na região. Uma chuva passada, nem esperada, uma chuva passada de 100 milímetros. Quando uma chuva vai até 100 milímetros, tudo é mais ou menos normal. Quando ela passa de 100, na cidade, no campo, seja lá no fogo, na calda, no tranforço. E em pouco tempo, né? E na cidade, pior, que foi uma chuva que, eu não vi nada, que eu dormi lá uma vez, mas o Silvão me disse que foi, num curto, no espaço de tempo. Não é aquela chuva que começa agora, e termina daqui a 24 horas. Foi uma chuva que caiu um pouco, de jeito que vai, né? É mesmo que você pegue uma lata de água, despeja aqui duas vezes. Agora, é a mesma coisa que se você... Ela não foi nada, ela foi nada. Não é, ela foi nada. É, exatamente. Então, imagina, a Serra Bressa despejando 150 milímetros de água, em relação ao ar, e virando, e virando, e virando lá. E virando, se você olhar daqui, você vê que está dentro do mundo, é no porão do açúcar. A margem, que ela se vai ficar bem quase. A margem, que ela se vai ficar bem quase. A margem, que ela se vai ficar bem quase. A margem, mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu não sei se vira outra chuva daquela, quem sabe, é o criador, mas, se vir aí, eu creio que nós estaremos, o ponto de dar, para socorrer a população daqui, que for presente. Tá certo? E já o brilho. como você está, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo. Tchau, e aí,